Oi, eu sou a Cris Silva e chegamos no terceiro episódio de Grão em Grão. Hoje a gente vai falar como o arroz está presente na alimentação e na preparação dos atletas. Esse alimento tão nosso, tão acessível, faz muita diferença quando a gente coloca ele no prato de quem se exercita. Vem com a gente para saber tudo. O arroz é tão sensacional e tão cheio de qualidades que eu fiz uma listinha aqui para vocês. É uma excelente fonte de energia, possui proteínas e baixo teor de lipídios, contém vitaminas do complexo B e vitamina E. É um dos ingredientes que está presente na dieta de atletas, que precisam de alta densidade nutritiva. E hoje eu estou com um cara que eu tenho certeza que come muito arroz, porque ele rende muito em campo, está no Grêmio desde os 8 anos de idade. Em 2017 a carreira fez assim, ó. Ele disputou 4 competições, a Primeira Liga, Gauchão, Libertadores, Brasileirão, camisa 21 do Grêmio, estou falando do filho do seu Eduardo, a dona Luciana, Jean-Pierre. E bem-vindos. Eu que agradeço pelo convite aí para a gente poder falar um pouquinho mais aí sobre, né, nossa alimentação, como que funcionam as coisas. Tu come arroz? Bastante, né? Todas as comidas para mim sempre tem que ter o arroz, né? Que é muito importante assim, também é. E eu gosto muito, né? Tem alguma coisa que tu não come, né? Tu me diz, ah, eu não como muita coisa, mas o que eu como é o arroz. É, eu não sou uma pessoa meio chata para comer, né? Então, acho que as coisas assim, quando tem comida, até no próprio churrasco, que é só petisco, se não tiver arroz, eu tô fora. Não me convida para o churrasco. Come arroz com massa, come arroz com pirê. Como? Arroz com massa, arroz com pirê, arroz com feijão, arroz com bife. Tu sabe que tem vários tipos de arroz, né? O teu é o branquinho, aquele que tu gosta mesmo. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema aí de peso, nem nada, né? Então, até o momento não chegou uma ordem que eu só posso comer o integral, né? Mas tu acha que o arroz branco, quem tem peso acima, não pode comer? Eu, pra mim, tinha que ser liberado pra todo mundo, né? E é, gente, isso é um mito. Pode comer arroz, sim. O que interessa é a quantidade que você vai comer, mas o arroz é, sim, muito nutritivo. E já eu queria te perguntar, quando tu vai na tua concentração, tem jogo, tem um jogo importante, o cardápio que a nutricionista manda, tem arroz? Tem. Todas as refeições tem arroz, né? Até, às vezes, jogo, quando é 11 horas da manhã, então, 8 horas da manhã, tá o pessoal lá comendo arroz com bife, aí cada um põe no seu prato, né? Mas pro meu prato, sempre é importante o arroz ali, o bife. Jean-Pierre, tu cozinha? Ainda não. É mais fácil fazer gol ou arroz? Gol? Muito mais fácil. Eu vou te ensinar a fazer arroz, pra tu ver. Tudo bem, vou esperar o convite. Duvido que tu vai me ensinar a fazer gol, porque não é tão simples assim. Já foi a algum lugar, algum restaurante, nessas tuas viagens, que tu chegou num lugar e tu disse, ah, essa comida não vai dar. Aí teve alguma coisa que tu salvou. Pô, já teve muito lugar que eu já fui, né? Quando eu fui pra seleção também, a gente viajou muito, né? Tu lembra que foi? Já teve nos Estados Unidos, teve no Chile também. Já fui pedir arroz, achei que ia vir um arroz normal. Veio arroz com algo a mais, então eu falei, pô, que saudade do arroz branco, então... O que que era esse algo a mais? Ah, eu não sei te explicar, alguma coisa era, mas assim, claramente... Mas tu gosta do branquinho? Isso, eu gosto do arroz básico, simples, aquele dali. Esse eu gosto muito, né? Que legal, a gente te deseja sucesso. E uma das coisas que eu mais gostei, conhecendo o Jean, é que, assim, uma ascensão incrível, um cara que tá estabelecido, né, na carreira e que com certeza vai jogar em outros lugares, mas que não esquece a origem, não esquece os amigos de Alvorada e não esquece que o arroz passou da diferença no prato, né? Verdade. Obrigada. Obrigado. Eu vou ensinar esse cara a fazer arroz. Duvido tu me ensinar a jogar. Ó, já tá lançado o desafio aí. Quero ver eu fazer gol. Obrigada, Jean. E no próximo episódio tem mais. O assunto é sempre o mesmo, o arroz que é uma delícia, né? Não perde aqui em Gaúcha ZH. E aí